Vamos hidratados? Vamos. O que é que temos aqui? Então, temos a laranja e temos lima. Muito obrigada. O que são? São dois cinturinhos. Bem-vindos às Conversas com Saúde. Hoje vou falar-vos de água, mas com uma médica especial. O nosso corpo é maravilhoso e fantástico, porque consegue contrabalançar tudo, mas obviamente que há um limite. E os antigos sabiam que havia um limite. Havia uma hora para deitar. Havia uma hora para levantar. Havia comidas que se comiam em determinadas estações de um ano, mas não se comiam em outra. Também é muito perfeita, mas há regras, não é? Pois. Nós temos um automóvel e sabemos qual é o tipo de combustível que vamos pôr. O tipo de óleo que vamos pôr. Temos toda a atenção. Fazemos a revisão no momento certo. E com o nosso corpo é como se ele fosse... Não o tratamos bem. Exatamente. ... ...